A primeira parte do Enduro foi dentro do Centro Agropecuário. Um circuito foi montado para os 130 pilotos que disputaram pontos para mais de uma competição. Está sendo feita a sétima e oitava etapa do Enduro Fim Brasileiro, a quarta etapa do Paranaense e a quinta e sexta etapa da Copa Cidade de Vila Velha. Então são três copas num Enduro só. E é o primeiro ano que o Paraná, a Ponta Grossa, faz um Enduro Fim Brasileiro. Entre sábado e domingo, os pilotos tiveram que mostrar habilidade em 140 quilômetros na região de Ponta Grossa. O Campeonato Brasileiro de Enduro Fim teve cross-teste e três Enduro-teste. Tem piloto que acaba ficando pelo caminho, mas a maioria vai em frente, disputando ponto a ponto uma competição das mais acirradas. O campeonato está bem em alta, temos pessoal da França, português, bastante brasileiro de Minas, Porto Santo, tudo brigando pela liderança. As provas na cidade tiveram o apoio da Fundação Municipal de Turismo para incentivar a vinda de grandes eventos e chamar a atenção para o potencial de Ponta Grossa. Muito obrigado. Obrigado. O que é isso?